No ar, espaço em debate. Os assuntos polêmicos, as notícias mais importantes, debatidas de forma ampla e democrática, aqui no programa Espaço Aberto. Espaço em debate. Confira aqui na Grande FM. Muito bem, espaço em debate. Todo sábado a gente busca algumas das principais, ou alguma informação que houve no transcorrer da semana, para uma discussão ainda mais ampla. Durante a semana nós temos o destaque do dia e no sábado temos o espaço em debate. Em alguns momentos, com a presença de algum profissional ou alguma pessoa ligada à área, ou apenas um convidado que queira debater também sobre os assuntos, a gente traz aqui. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios, aqui da 92, para o debate, o doutor Wander Medeiro da Costa. Ele é advogado, é professor da Universidade Estadual aqui do Mato Grosso do Sul, é procurador de entidades públicas do Mato Grosso do Sul, especialista e mestre em educação, conselheiro federal da OAB, secretário da CNDS OAB, criador, criador e produtor do canal Sapere Aldi, professor Wander Medeiros. Sapere Aldi, ele vai me confirmar esse nome aqui já já. O trabalho do professor Wander também pode ser encontrado em todas as mídias sociais aí, você pode perguntar, pode procurar aí para encontrá-lo, tá certo? Professor, bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Espaço Avento, já me confirma esse nome, falei certo aqui, Sapere Aldi, é isso mesmo? Deixa eu ver o que está errado aqui, só um instante, deixa eu ver o que está errado aqui. Alguma coisa aconteceu com esse microfone aí, Paulo, estava ok até? Será? Não, aqui, tá, vamos lá. Agora sim, agora sim, professor, bom dia. Bom dia, Farias, bom dia meus colegas de bancada, debatedores, Paulo Wagner, Ciciro Faria, o Daniel Santos, é uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês hoje, para debatermos um pouco mais sobre esses temas que têm chamado a atenção na sociedade, assim como bom dia a todos os nossos ouvintes. O Sapere Aldi é sem o acento circunflexo, porque ele é de origem latina, é de origem latina, verdade. Então é Sapere Aldi, ousar e saber, tenha coragem de pensar segundo o seu próprio entendimento. Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo aqui, fique à vontade, tá bom, para o nosso debate aqui. O programa é bem aberto, né, para discussões e tal. Logicamente que hoje o tema aqui, a gente buscou algumas das informações da semana, né, Temos dois temas para destacar hoje, né, e logicamente, como o senhor é da área do direito, buscamos um tema relativo, que inclusive foi destaque aí durante a semana, tema relativo ao direito. O nosso primeiro tema aqui é STF confirma acesso de Lula às mensagens hackeadas da Lava Jato. Por quatro votos a um, a segunda turma do Tribunal Federal, do Superior Tribunal Federal STF, manteve nesta semana a decisão que autorizou o compartilhamento de mensagens da Operação Spoofing com a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as mensagens estão diálogos protagonizados por nomes ligados à Operação Lava Jato, como o ex-ministro Sérgio Moro e procuradores como Deltan Dallagnol. As mensagens são citadas por Lula como argumento para Moro, para que Moro seja declarado suspeito, né, para julgá-lo, e assim a sua condenação seja anulada. Para o relator, o ministro Lewandowski, é extremamente grave e impactante o que veio à tona, e que deve causar perplexidade em todos aqueles com o mínimo de conhecimento do que seja o devido processo legal. Já o ministro Edson Fachin votou pelo não compartilhamento das mensagens. Fachin votou para impedir que Lula use aquelas mensagens em qualquer ação judicial até uma posição do plenário do STF sobre a validade dessas provas, se elas têm validade ou não. A Operação Spoofing aprendeu conversas que foram hackeadas, né, por um grupo processado pela invasão dos celulares de diversas autoridades, incluindo o ex-ministro Sérgio Moro e procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Esse é o fato, a informação. O Dr. Vander, diante da sua experiência como advogado, né, começo perguntando para o senhor o seguinte, é comum esse tipo de envolvimento do juiz no processo investigatório, essa troca de informações, inclusive ali orientando promotores nas suas ações, né, ou existe um limite, né, porque essa é o principal serenidade da discussão, né, a troca, até às vezes a indução que era feita pelo ministro, pelo ministro, à época, juiz Sérgio Moro aos procuradores. Isso é comum, esse tipo de conversa, de diálogo entre esses participantes? Farias, essa pergunta é muito interessante e dentro dessa matéria ela é muito relevante. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva na introdução das nossas discussões aqui, inclusive por dever de ofício, já que sou advogado, advogado, eu não sou advogado desse processo, não atuei nesse processo, então todas as minhas considerações que eu farei aqui hoje com vocês, será do ponto de vista de uma discussão dialética, de uma discussão teórica, e sobretudo abstrata, sem considerar as especificidades desse processo em específico, porque nem estaria autorizado a falar sobre ele, já que eu sou advogado e não atuo no processo. Dito isso, feita essa ressalva, toda a minha abordagem aqui será com interesse acadêmico, metodológico, sou professor, sou estudioso do direito há mais de 20 anos, sou professor universitário de direito há mais de 15 anos, então todas essas minhas considerações serão do ponto de vista abstrato, teórico, que aliás é uma recomendação que eu faço quando vai se tratar dessa matéria, todos nós nos despirmos das paixões políticas, porque se nós centrarmos fogo nessa análise, considerando as pessoas envolvidas, o ex-juiz, o ex-presidente, a tendência natural é que isso nuble os nossos sentidos e a gente acabe tomando posições muito mais fulcradas, muito mais pontuadas, pelo que se gosta de um ou pelo que se não gosta de outro, do que a técnica recomenda, do que o direito recomenda, do que deva ser a melhor solução para um caso concreto, em qualquer circunstância que se apresente dessa forma. Então, feita essa ressalva, indo direto ao ponto que você falou, não é comum que um magistrado oriente uma das partes do processo, aliás, isso não é comum, como isso é proibido pelo direito. Não é admitido que o magistrado, em qualquer circunstância, seja em relação ao Ministério Público, seja em relação à parte do processo, qualquer das partes do processo, ele não pode chegar e orientar. Aliás, um pressuposto de desenvolvimento válido e regular de um processo, e aí do processo penal, do processo trabalhista, do processo civil, do processo consumirista, de todo e qualquer processo, de todo e qualquer ramo do direito, e muito importante, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Oceania, ou seja, no mundo inteiro, dentro do ordenamento jurídico, um pressuposto do desenvolvimento válido e regular do processo é que o magistrado, aquele que decide, aquele que diz se condena ou se absolve, ele seja imparcial, ele não tenha ligações subjetivas com nenhuma das partes, ele não queira beneficiar o fulano em detrimento do ciclano. Para isso, para a hipótese em que o magistrado exceda esse dever que ele deve ter, de imparcialidade, de não orientar nenhuma das partes do processo, é que existem instrumentos jurídicos que vão de encontro para coibir, para proibir que coisas desse gênero aconteçam. E entre esses instrumentos jurídicos estão as causas de impedimento, as causas de suspeição, as primeiras de ordem objetiva, a segunda de ordem subjetiva, que a gente vai esclarecendo ao longo desse debate. Mas, enfim, não é comum, não é correto que o magistrado oriente qualquer das partes do processo. Porque quando ele faz isso, ele descumpre o dever básico, que é, eu repito, que se exige no Brasil e em qualquer lugar do mundo, que o juiz, aquele que vai decidir o processo, seja imparcial. Descumprindo esse dever básico, isso é causa de nulidade do processo, e isso implica em ilicitude das provas colhidas sobre essa modalidade, e isso traz uma série de implicações processuais de nulificação do processo em que o magistrado tem orientado uma das partes. Baseado nisso que o senhor acabou de falar, então é bem plausível imaginar que esse julgamento possa acabar sendo anulado, então, pelo STF mesmo, né? Veja só, Farias, essa é uma... Ou declarada a suspensão, pelo menos, né? É, veja só, essa é uma primeira distinção que é necessário ser feita. O que foi julgado na terça-feira, agora, terça-feira à tarde, pela segunda turma do STF, cuja composição são de quatro ministros, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Marques, a ministra Carmen Lúcia, e o ministro Lewandowski e o Fachin, cinco ministros na segunda turma do STF. O que que eles julgaram nesta terça-feira? Eles julgaram o processo do ex-presidente? Eles julgaram algo que diga que o processo do ex-presidente vai ser anulado? Absolutamente a resposta é não. Não tem nenhuma ligação com o mérito da discussão que o ex-presidente tem dentro do Supremo, do ex-juiz ter sido ou não suspeito? Não tem nenhuma ligação. O que foi julgado nesta terça-feira, por quatro votos a um, inclusive a ministra Carmen Lúcia fez essa ressalva muito expressa, deixou muito claro. O que que foi julgado? Foi se a defesa do ex-presidente tem direito de ter acesso a essas provas que estão numa outra operação policial que nem envolve o ex-presidente, a operação Spoofing. A operação Spoofing é a operação em que foram presos aqueles hackers lá de Araraquara que haviam entrado, cometido vários crimes cibernéticos. Entre esses crimes cibernéticos está o hackeamento dos celulares dos promotores do ex-juiz lá de Curitiba da Operação Lava Jato. O que foi apreendido naquela operação, o ministro Lewandowski, numa reclamação, que é um processo incidental que havia sido feito dentro da Operação Spoofing, do processo penal da Operação Spoofing, dos advogados do ex-presidente, reclamando, ó, eu quero ter acesso a essas informações que estão aí nesse processo, porque essas informações poderão ter utilidade para que eu use elas no processo do ex-presidente. E o que foi decidido agora, na terça-feira, é se a defesa pode ou não ter acesso a essas informações, porque o ministro Lewandowski, monocraticamente, ele tinha decidido que ela poderia ter acesso. Mas aí, os promotores de Curitiba, alguns dos promotores de Curitiba da Operação Lava Jato, fizeram um pedido dentro do processo para o próprio ministro Lewandowski, dizendo o seguinte, olha, ministro, peraí, se retrate, não deixe a defesa ter acesso a essas informações. Por quê? Porque envolve intimidade, porque é prova ilícita obtida pelos hackers, por esse conjunto de razões. Não deixe eles terem acesso a essas informações. Isso fizeram os promotores de Curitiba, num pedido lá. Esse pedido foi conhecido, ao invés de reconsideração, como um agravo, um agravo regimental. E o ministro Lewandowski pegou e levou para julgamento, no plenário da segunda turma do STF, esse pedido para julgamento. E lá, o que ficou decidido? E volto a repetir a ressalva muito feita por todos, e sobretudo pela ministra Carmem Lúcia. Não se está discutindo aqui se essas mensagens podem vir a serem utilizadas para a declaração da suspeição do ex-juiz no processo do ex-presidente. Não se está discutindo aqui se é verdade o que está dito nessa informação ou não. Não se está discutindo aqui se isso vai ou não beneficiar o ex-presidente. O que se está discutindo aqui é, número um, se os promotores de Curitiba têm legitimidade eles para entrar no processo e pedir para fazer alguma coisa ou não, no caso, para não deixar a defesa ter acesso. E o que se está discutindo? Se a defesa merece ou não ter acesso a essas provas. E qual é que foi a conclusão ali da turma, da segunda turma, nessa terça-feira? A decisão me pareceu, inclusive, de muita lógica, no sentido de que, primeiro lugar, os promotores que não têm nenhuma relação com a operação Spoof, os promotores que não têm nem legitimidade para atuar no Supremo Tribunal Federal, porque quem atua na estrutura hierárquica administrativa da Procuradoria Jurídica da República, quem atua no Supremo é o Procurador-Geral da República, o que se decidiu é que os promotores não tinham legitimidade, trocando em miúdos. não poderiam nem ter ido lá no processo a fazer esse pedido. Não tinham legitimidade. E aí a conclusão, se for menos óbvia do que isso, é dizer o seguinte, se a polícia tem acesso às mensagens, se o Ministério Público tem acesso às mensagens, se os juízes, os ministros, têm acesso às mensagens, por que razão os advogados que defendem o interesse de um cliente é que não têm acesso? Entendi. Essa que foi a decisão da terça-feira. Entendi. Porém, eu compreendi tecnicamente... Paulo, vou pedir licença um pouquinho para você, Paulo. O tema, vamos fazer um intervalo, a gente retorna depois, e aí você faz a sua pergunta para o nosso convidado aqui hoje, o doutor Vander, né, trazendo informações à luz do direito sobre os últimos acontecimentos, sobre a liberação das mensagens obtidas pelos hackers à defesa de Lula. Informações por aqui, programa Espaço Aberto, e hoje temos Espaço em Debate. Espaço em Debate. Sempre com temas que buscamos aí durante a semana, para uma discussão mais ampla. Hoje, falando aqui no Espaço em Debate, sobre a decisão, né, do STF, que confirmou acesso do ex-presidente Luiz Inácio Lula, as mensagens foram hackeadas pela Lava Jato. Bom, no finalzinho do bloco anterior, o Paulo Wagner ia fazer uma pergunta, né, Paulo? É, na verdade, eu ia fazer uma colocação, o doutor Vander, acho que ele deu uma aula para a gente aqui, para o entendimento do que estava sendo analisado, de como está funcionando o processo. Ele coloca lá, e separou muito bem, do que o pedido da defesa do ex-presidente Lula, de acessar a essas mensagens, exatamente para ter conhecimento, se ali poderia ter algo que pudesse ajudar depois, lá no outro processo, que vai julgar, quem sabe, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Porém, a avaliação que eu faço, é que mesmo tecnicamente você separando essas duas, essa decisão do STF da terça-feira, com o processo que envolve a questão da suspeição do Ministério do Moro, uma coisa vai ser interligada à outra. Ou seja, essas provas, ou entre aspas, ou essas mensagens, que para mim foram adquiridas por bandidos, estão sendo consideradas aí pela defesa do ex-presidente para serem utilizadas, elas vão interferir diretamente no outro processo. Elas poderão ser utilizadas, apesar da defesa dizer que talvez não usem essas mensagens, eles vão usar, na verdade estão usando, inclusive, a conta gotas, como foi feito, inclusive, naquela liberação de mensagens lá, pelo Intercept na oportunidade, e, na verdade, desgastando a imagem do ex-ministro e também ex-juiz Sérgio Moro, para que depois possa, isso de uma certa forma, influenciar na decisão do STF no julgamento daquela questão. E já está influenciando. O ministro Gilmar Mendes, e ontem que estavam se fazendo no esquadrão da morte, lá dentro do processo da Lava Jato, porque estão sendo, inclusive, colocadas na mídia outros assuntos relacionados à investigação, que nada tem a ver com o diálogo do Sérgio Moro com os procuradores, se foi em termos de orientação ou não. Ou seja, essas mensagens que foram hackeadas e foram repassadas com acesso à defesa, elas já estão sendo utilizadas para influenciar lá no processo final. Ou seja, neste momento, ministros do STF, na minha opinião, também se colocam, inclusive, na suspeição. Como é que um Gilmar Mendes vai julgar o caso, ou vai chegar para ser julgado, se ele já está manifestando o seu entendimento, dizendo que lá está sendo formado um esquadrão da morte dentro daquele processo, de mensagens que, inclusive, sequer foram periciadas ainda. E ele já está dando isso tudo como verdade. Então, ou seja, a mesma suspeição que se coloca num possível, Sérgio Moro, lá no julgamento daquelas ações dentro da Operação Lava Jato, no meu entendimento, pode se estender também ao STF. Por que não? Se o ministro que vai participar, que ainda vai julgar o caso, já está dando a sua opinião e já está mostrando qual será a sua decisão com relação a este assunto. Então, por isso, a utilização dessas mensagens e a divulgação, principalmente, delas, feitas pela defesa, porque elas só vão para a imprensa quando alguém leva esses fatos e informações. Até agora, a gente não tinha, mesmo quando o doutor tenha dito aí que a polícia tinha acesso, que membros do STF tinham acesso, os procuradores tinham acesso, só a defesa que não, mas até então não tínhamos na imprensa a divulgação dessas mensagens. A partir que a defesa do ex-presidente teve acesso a isso, isso já começou a ser divulgada na imprensa, exatamente, talvez, no meu entendimento, para que se possa já criar aí em quem vai participar do julgamento futuro a sua ideia a respeito de como tomar a decisão. E essas provas ilícitas podem ser consideradas? Olha, eu vou fazer um registro de protesta que me pediram para ser breve a ser posta e me mandaram aqui um conjunto de coisas. Mas, Paulo, sua consideração é excelente e a dofaria fecha com chave de ouro. Vamos lá, vou tentar respondê-los com a maior brevidade possível, me perdoem se eu me alongar. Mas, vamos lá, começando pelo final. Paulo, você sabe por que que já se dá como verdade o conteúdo dessas provas? O que me parece, e aqui é um juízo de valor lógico-jurídico em cima dos fatos públicos que nós estamos vendo. Sabe por quê? Porque existe uma diferença entre a certeza, o imperativo categórico e o circunstancial alternativo. Sabe por que que já se dá como verdade indiciariamente o conteúdo dessas mensagens tem sido divulgadas? Porque aqueles que teriam sido seus autores em nenhum momento se defenderam de maneira categórica, dizendo não escrevemos isso que está aí, tudo isso que está dito aí, escrito aí, é falso, é mentira e não foi dito. É, mas pode ter sido tirado de contexto, não está sendo na sua integralidade, ou seja, está sendo divulgado apenas trechos, né? Então, se compõe essa informação. Por isso que é importante ter acesso a todas as mensagens, para que se possa debater inclusive o seu contexto. Agora, sabe por qual razão, Paulo, que não se debate, não se contradizem essas mensagens de maneira categórica, dizendo isso não aconteceu? As respostas dos envolvidos são sempre assim, essas mensagens podem ter sido retiradas de contexto, talvez elas não tenham sido escritas e se foram escritas elas foram obtidas de maneira ilícita. Essa é uma defesa não categórica, essa é uma defesa circunstancial alternativa. Isso não induz juízo de convicção de quem a escuta. E é por isso que não só os ministros, mas todo e qualquer membro da sociedade quando a escuta, vira e fala assim, uai, mas por que que a pessoa está deixando a coisa meio, se é mentira, é mentira, ou é mentira, ou não é mentira, por que que ela não fala decisivamente? E aí, do ponto da lógica processual, da técnica processual, dá pra saber por quê. Porque se essas mensagens ainda estiverem salvas no celular de algum dos envolvidos, em algum do momento essa pessoa dá o celular pra revelar o que está escrito ali, essa prova passa a ser lícita. E aí, elas se convolam como verdades absolutas, e inclusive pra ser utilizada contra as pessoas que lá participaram. Então, o juízo de valor que você critica o ministro Gilmar, que ele aparenta já entender como verazes essas respostas, a gente precisa desmistificar. E a gente precisa desmistificar esse juízo de valor esclarecendo que isso é comum da sociedade. Ou você chega pra uma pessoa na sua casa e fala, seu filho, você chega pro seu filho e assim, ô filho, foi você que comeu esse bolo que estava na geladeira? Aí o filho fala assim, eu não me lembro se eu comi esse bolo que estava na geladeira e aqui em casa existem várias pessoas que poderiam ter comido esse bolo e pode ser que qualquer uma das pessoas tenham comido esse bolo e talvez se eu tiver comido esse bolo ele não estava tão gostoso. E aí, você se convence disso? Você se convence dessa afirmação? Portanto, me parece que esse juízo de valor da veracidade das mensagens, ela passa por uma lógica racional de qualquer pessoa. do mais ilustrado ministro da corte ao mais sensível e cidadão comum. Dito isso, vamos em frente. Por que que se faz essa alusão? Mas olha, Wander, já que teve acesso às mensagens, muito provavelmente elas serão utilizadas no processo como para fins da declaração da suspeição. Aqui a gente tem que entender um pouco do processo penal, eu necessariamente preciso me alongar. É vigente no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da teoria do que tange à prova e aí vale para a prova no processo penal mas se aplica com alguma dimensão nos outros âmbitos do processo. O princípio da teoria dos frutos da árvore envenenada. Isso está inclusive na Constituição Federal no artigo 5º e inciso 56. Não se admitirá no processo provas ilícitas. E teoria do fruto da árvore envenenada por quê? Porque não se admite a prova ilícita e nem o fruto dessa prova. ou seja a subprova ou a prova que veio como consequência da prova obtida ilícitamente. Isso está na Constituição Federal isso está no Código de Processo Penal e muito é bom fazer essa ressalva já está há muito tempo muito antes inclusive do ex-presidente ter assumido a presidência e está existindo esse processo. Essa é a regra do jogo que já existe para todo mundo há muito tempo. Muito bem dentro dessa 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 teoria dos frutos da árvore envenenada qual é a presunção? A presunção é a seguinte a regra geral não se admite no processo prova ilícita obtida ilicitamente e aqui você foi muito feliz na sua afirmação essas mensagens foram obtidas ilicitamente essas mensagens foram obtidas como fruto de um crime praticado pelos hackers lá de Araraquara ponto final isso não pode ser colocado em discussão porque isso é um fato inconteste elas são provas ilícitas só que essa mesma teoria dos frutos da árvore envenenada ela tem exceções ela tem exceções existem hipóteses em que mesmo se tratando de uma prova ilícita ela pode vir a ser utilizada num processo em qual exceção em qual circunstância que vale para qualquer pessoa que vale para qualquer pessoa que estiver sendo processado no processo penal no Brasil não é uma prerrogativa do ex-presidente é de qualquer cidadão comum que estiver respondendo o processo é o seguinte a prova ilícita e é assim que se estrutura a lógica do processo penal a prova ilícita ela não pode ser utilizada para condenar alguém porque ela é ilícita então ela não pode ser utilizada para restringir o direito de alguém obtido ilícitamente todavia porém entretanto se a gente admitir isso como uma realidade absoluta vamos pensar na seguinte hipótese uma mãe que tem o seu filho preso por ter sido condenado por ter matado uma pessoa a mãe está com seu filho preso condenado transitar de julgado cumprindo pena preso há 5 anos na cadeia aí ela descobre que quem matou na verdade foi o vizinho e aí ela descobre que o vizinho tem dentro da casa dela uma filmagem dele matando a pessoa cujo filho dela está condenado e preso por aquilo espera lá ela descobre isso ela vai lá entra na casa rouba aquela fita e leva pra polícia pra poder provar que não é o filho dela que é o culpado essa prova foi obtida ilícitamente com violação de domicílio com um particular entrando na casa e roubando a fita e aí essa prova não vai poder ser utilizada o filho dela vai continuar preso cumprindo pena com a prova em contexto absoluta de que ele não era o culpado pensando em situações como essa já há muito é preciso frisar isso já há muito se estabeleceu no direito processual penal de que a prova ilícita muito embora ela não possa ser utilizada pra condenar ninguém dentro do processo alternativamente excepcionalmente mesmo se tratando de uma prova ilícita ela pode ser utilizada para absolver alguém para beneficiar alguém acusado no processo só pra concluir isso não é uma lógica do processo penal só em relação às provas Paulo isso é uma lógica de todo o sistema punitivo penal e é uma lógica do sistema punitivo penal no Brasil nos Estados Unidos na Europa e na maioria dos países do mundo a exemplo se surge uma lei nova que pune mais gravemente um crime você já está lá preso condenado pelo crime na lei anterior aí surge essa lei nova aí fala lá você vai ficar mais 10 anos na cadeia porque aumentou a pena não a lei nova que quer punir mais gravemente o crime ela não retroage pra quem já foi condenado pra quem já cometeu o crime antes dela agora a lei nova pra beneficiar pra diminuir a pena ela sempre retroage pra beneficiar as pessoas portanto essa lógica no que tange a prova ilícita de que se ela é utilizada para beneficiar o réu ela pode ser utilizada faz parte da lógica do sistema processal penal me constrange juristas que se colocam contra isso no senso comum na discussão social a gente pode até reconhecer mas do plano jurídico isso é uma verdade muito estabelecida pacificada há muito tempo agora a questão se essa prova vai implicar na nulidade do processo ou não que foi o que o Faria colocou veja só Faria Cícero veja só o que que é o que que está nessa prova o que que está ali dentro o que que estão nessas mensagens revelam essas mensagens em si considerando como verdadeiras mesmo e até agora como eu disse não tem uma defesa que desmereça esse indício de que são verazes revelam elas nitidamente um aconselhamento um contato uma condução do processo pelo juiz em relação em ligação com a acusação e você pensa isso muito simplesmente quando você imagina um juiz falando com o advogado de defesa imagina eu sou advogado no processo defendendo meu cliente aí o juiz olha pra mim e fala assim já preparou a defesa do seu cliente manda aqui pra mim dar uma olhada pra ver se está bem feita você fez bem feito mesmo olha chama aquela outra prova lá coloca aquela outra prova na defesa porque senão o seu cliente vai ser prejudicado se o juiz fala isso comigo quanto advogado de defesa ele é suspeito e a suspeição está regulada no Código de Processo Penal e está dita expressamente no artigo 540 inciso 1 do Código de Processo Penal é causa de nulidade do processo quando há suspeição do juiz sempre é causa de nulidade do processo e aí Cícero que vem o ponto as mensagens elas revelam abastar essa relação entre o juiz e o promotor subvertendo aquela lógica da imparcialidade que deve ser a regra que eu falei para vocês no começo então por isso que se faz muito essa ligação é muito provável que agora de posse dessas provas a defesa juntando elas lá no processo em que se discute a suspeição essa suspeição tenha que ser reconhecida e aí sendo reconhecida a suspeição implicará sim nulidade porque essa nulidade está estabelecida lá no artigo 564 inciso 1 eu fiz a referência 564 inciso 1 do código processo penal dentro dessa lógica que o senhor colocou aí o senhor falou da utilização da prova mesmo que ela é obtida de forma ilícita através de crime para o bem para fazer o lado positivo da situação e se nós colocarmos uma outra visão por exemplo que até agora a defesa do ex-presidente ela não contesta as provas que estão inseridas lá no processo eles estão contestando a ação do juiz Sérgio Moro no julgamento dessas provas por exemplo separou o bem e foi reconhecido através das provas que foram obtidas que houve crime por parte do ex-presidente o juiz Sérgio Moro fazendo essa ação de orientar vamos colocar assim se é o que está sendo colocado aí nessa os procuradores no desenvolvimento do processo ele também não estaria orientando para se fazer o bem porque iria condenar uma pessoa que realmente cometeu os crimes que ali estavam sendo apresentadas aquelas provas olha que interessante né eu posso fazer esse julgamento você pode fazer esse julgamento o Cícero pode fazer esse julgamento o Daniel pode fazer o Farias pode fazer qualquer um da sociedade pode fazer só quem não está autorizado a presumir que alguém é culpado e agir para auxiliar a parte para que essa pessoa seja condenada teria as provas que foram lá e não foram inclusive contas mas a defesa o processo precisa chegar ao final para você ter a conclusão e o processo estava começando e no caso da nulidade vai ser realizado um outro processo que vai ser absorvido essas provas exatamente que era o ponto que eu ia chegar aquelas provas que estão no processo que dão indícios de uma condenação indícios de uma culpabilidade aquelas provas não são ilícitas e elas serão reaproveitadas no novo processo terá início se esse que está agora porventura vier a ser anulado pela suspensão de juízo o que acontece é que só quem não pode só quem não pode e deve se conduzir de maneira imparcial até o final e usar o medo de todas as provas é o magistrado porque esse é um dever dele dentro de um processo judicial observe Paulo o seguinte os ex-juízos os promotores os agentes públicos envolvidos eles não serão em absoluto punidos dado essas provas obtidas na Vaza Jato pelo hacker porque ela é ilícita então a prova ilícita não pode ser usada para condenar ninguém inclusive esses agentes públicos o ex-juízo os promotores eles não serão mas há que se fazer aqui uma censura moral sobretudo de nós que somos da área do direito uma censura moral eu tenho 20 anos advogando 20 anos advogando já advoguei para do cidadão do mais humilde há muitos que são abastados em todos eles um ponto é comum eu estou ali escuto a defesa desse cliente compro entendo que aquilo é a verdade dele e defendo dentro do processo quantas vezes eu já cheguei para o juiz quando o promotor acusava de lá para cá porque ele acredita que aquilo é a verdade e eu defendendo de lá para cá acreditando que a verdade está com o meu cliente e eu cheguei para o juiz e falei pelo amor de Deus excelência olhe com justiça para esse caso pelo amor de Deus excelência considere essa prova que eu estou trazendo nós estamos aqui suplicando a defesa excelência mostrando que aquilo que o promotor entende que deve condenar não é verdade agora você imagina descobrir depois porque também isso é um dos indícios da suspeição a suspeição é subjetiva ela normalmente se prova depois de muito tempo por indícios que você descobre depois que as coisas já se deram imagina depois eu descobri que eu falava isso para o juiz e lá dentro da cabeça dele que ninguém tem como entrar e provar ele já tinha combinado que ia condenar o meu cliente combinado que não ia ligar para aquilo que eu estava falando essa é uma subversão gravíssima do nosso ordenamento jurídico essa é uma malversação dos princípios necessários que um juiz tem que ter na condição é de uma indignidade com a magistratura sem precedentes então essa censura moral a gente pode fazer e eu faço essa censura moral a gente pode fazer e eu faço é então só para fechar dentro daquilo até porque como eu citei aqui dentro desse nosso debate então eu posso inclusive dentro como cidadão fazer essa mesma censura moral ao posicionamento do ministro do STF Gilmar Mendes que quando ele fala já e já se predispõe ao que vai julgar que ele já está decidido como é que a defesa do caso que ele vai julgar lá no final no STF vai poder dizer e vai tentar convencê-lo ao contrário se ele já está manifestando qual que é o seu posicionamento sobre algo que ele ainda vai julgar para mim ele também está em suspeição e é uma coisa grave um ponto importante interessante inteligente que você está levantando e como sociedade a gente tem o direito de fazer essa análise e provavelmente eu não sei mas você está levantando um ponto muito interessante é muito provável que a Procuradoria Geral da República bom enfim o representante do Ministério Público nesse processo quando chegar a hora do julgamento venham alegar essa suspeição do magistrado sim eu acho que é muito provável que ele enfrente essa questão mas aí é outro passo é outro debate é outro debate muito bem mas muito inteligente essa análise muito bem estamos hoje aqui recebendo o doutor Vander Medeiros da Costa que é advogado professor também está aqui dando uma aula para a gente aqui sobre esse tema temos um intervalo agora e voltamos para finalizar vamos continuar nesse tema ainda já para finalizar quase finalzinho do programa opa agora sim muito bem e hoje no espaço aberto nós temos o espaço em debate hoje estivemos aqui recebendo estamos ainda com ele aqui nos estúdios o doutor Vander Medeiros da Costa advogado professor que está aqui dando uma aula de direito estávamos até falando aqui se fosse fazer um debate completo sobre esse assunto precisaríamos aí de sei lá algumas horas talvez de programa Daniel Santos a sua colocação aí gostaria de colocar algum tema para o doutor alguma opinião não só em cima daquela fala do doutor Vander né que ele citou aqui no caso dele fazendo a defesa de um cliente você implorar para o juiz né que aquela prova sua era verdadeira e que ele tinha que inocentar o seu cliente partindo desse princípio me leva a crer que o juiz Sérgio Moro já tinha colocado na sua cabeça na cabeça dele que ele ia condenar o Lula independente de qualquer coisa de qualquer apresentação de uma prova de inocência do ex-presidente é isso que a gente presume Daniel você me permite responder com uma alegoria sim quem é mais vou denunciar a minha idade e a nossa eu acho que aqui Tostines vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais não tem resposta o que veio primeiro o ovo ou a galinha essa sua pergunta eu tenho absoluta convicção Daniel que ela nunca será respondida e para a posteridade nós passaremos os séculos passarão esse caso será registrado nas academias nos livros mas ela nunca será respondida seria leviano da minha parte afirmar isso em relação ao ex-juiz eu não posso fazer isso e se ele diz que não eu tenho que dar ele o benefício da dúvida e o crédito de que talvez não o que eu posso dizer e aí sim do ponto de vista jurídico técnico processual é que é assim tem uma distinção as duas são causas de nulidade do processo o impedimento e a suspeição só que impedimento é objetivo é ter grau de parentes então você prova aquilo de maneira documental seu nome é esse seu sobrenome é esse é seu filho então você está impedido a suspeição ela é de índice subjetiva ela acontece dentro da cabeça da pessoa na reserva mental do que a pessoa pensa e não existe não foi inventado ainda pelo menos algo que você possa provar o pensamento de alguém então vale para esse caso vale para qualquer caso de suspeição inclusive se você pegar a lei o artigo que trata da suspeição ele diz o seguinte o juiz se declarará suspeito o comando é imperativo categórico o juiz se declarará suspeito ou não fazendo poderá ser recusado pelas partes você sabe por que que a lei manda o juiz se declarar suspeito porque o primeiro juiz da própria causa é ele mesmo e a primeira pessoa que entende o que está dentro da cabeça dele é ele mesmo e aí vem o dever jurídico e o dever moral vamos dizer de que se o juiz se o juiz percebeu que ele não tem mais ele não tem mais condição de julgar com imparcialidade aquele processo sai do processo ele pode declarar inclusive a sua própria suspeição por razão de foro íntimo sem ter que motivar o porquê então vamos lá então isso nunca terá resposta por causa disso porque o juiz afirma que não e a gente pode fazer o juiz que sim ou não agora quando a suspeição não é feita de ofício pelo juiz quando ele não se reconhece suspeito e aí vale para todos os casos em que a suspeição é reconhecida dentro de um processo em que não é o próprio juiz que se reconhece a prova é sempre indiciária por indícios e não por provas materiais absolutas porque a suspeição muitas vezes está dentro da cabeça da pessoa qual é o indício olha o cara não gosta do outro como que se provou que ele não gosta depois ele ficou falando mal dele para todo lugar então normalmente a suspensão era aprovada por provas indiciárias que se colhem a posteriori depois que os fatos se deram eu posso imaginar eu posso imaginar que não é comum me digam outros exemplos de um juiz de primeira instância de primeira instância que atuou num processo penal e que depois ganhou notoriedade nacional foi se tornou uma celebridade nacional quantos juízes existem atuando na primeira instância de julgamento quantos deles são celebridades nacionais reconhecidas e dão entrevista e vão para receber prêmios nos Estados Unidos eu posso quantos existem que eu posso citar como exemplo e que depois esse mesmo juiz abandona a magistratura vitalício inamovível irredutível dos vencimentos com um bom vencimento abandona para se tornar ministro de governo político portanto e que depois agora abandona para vir para a iniciativa privada e que aí se cogita como candidato à presidência da república ele teria condição de disputar a presidência da república como se cogita se ele não tivesse atuado no processo então eu vou dizer assim existem indícios muito fortes a corroborar que em algum momento isso possa ter acontecido mas não serei eu que farei o julgamento de condená-lo por isso porque se ele diz que não a ele eu dou o benefício da dúvida estamos em cima da hora aqui mas para fechar vamos partir do princípio que esse julgamento ele acaba por ser cancelado considerando a suspeição do juiz que é o caso do triplex isso implicaria automaticamente no cancelamento do julgamento do sítio de Atibaia ou é outra situação essa é uma questão que vai ser enfrentada porque veja qual é a natureza jurídica da suspeição é subjetiva ela é contada do juiz para com a parte com a pessoa e a suspeição ela contamina o processo desde o momento em que o juiz suspeito atuou no processo beleza e aí a teoria do fruto da árvore envenenada aquilo que é nulo e os frutos daquilo que é nulo então a discussão por exemplo que está lá no Supremo hoje é da suspeição em relação a condenação do triplex que quem deu a sentença foi o próprio juiz só que no outro processo o ex-juiz só não deu a sentença mas ele conduziu todo o processo colheu as provas ouviu testemunhas a Gabriela Hard que sentenciou quem sentenciou foi outra magistrada muito bem a suspeição nesse processo que ele sentenciou contaminará o processo em que ele atuou colhendo as provas a luz do direito processual penal é indissociável uma coisa da outra pode surgir aí uma teoria excepcionalíssima eu desconheço é desconhecida no direito se surgir será agora mas a nulidade como ela é entre partes entre sujeitos juiz e parte ele vai contaminar todos os processos em que ele atuou e aí os processos isso é importante frisar não é que os processos são extintos e o ex-presidente é considerado absolvido como se crime nenhum tivesse ocorrido os processos voltam para o momento em que o juiz tem atuado nele e dali eles retomam a sua marcha processual e talvez por uma nova condenação uma nova confirmação a gente não sabe o que é o futuro muito bem muito bem olha quero agradecer aqui a presença do doutor Vander Medeiro da Costa foi muito boa a sua participação acho que para o ouvinte que está acompanhando em casa também funcionou quase como uma aula como eu disse o programa poderia ser bem mais extenso muito obrigado bom final de semana ao senhor muito obrigado por ter vindo muito obrigado Farias muito obrigado Paulo Wagner que me fez esse convite Cícero Faria Daniel Santos obrigado a todos os ouvintes eu sei que o tema desperta paixões mas a gente tem que buscar sempre fazer uma análise técnica e despida de subjetivismo relacionados às partes pensando no direito e que esse direito é um silogismo lógico que se aplica a toda a sociedade e que esse caso passará e outros virão e a gente vai estar sempre aí convivendo e debatendo o direito muito obrigado foi uma honra estar aqui a todos os ouvintes uma boa manhã um bom final de semana muito bem esperamos contar aí com o senhor aí no futuro em outras participações bom e nós colocamos aqui um ponto final no programa Espaço Aberto Daniel Santos bom fim de semana você segue na programação mas no Espaço Aberto segunda-feira né um abraço até segunda-feira e daqui a pouquinho no Hora da Verdade muito bem Paulo Wagner até segunda bom fim de semana grande abraço até segunda-feira meu caro Cícero Faria até semana que vem Cícero até segunda se Deus quiser muito bem programa Espaço Aberto